Ai meu deus, o que que tá acontecendo? Ai, tem alguém me levando, eu não consigo sair daqui Meu deus, tá bugando Ai, consegui, ai consegui Ai, ai Ai, 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 ai Ai, tá aqui, tá aqui Ai, meu deus, eu tô presa Ai, deixa eu correr Finalmente Conseguiram fechar, deixa eu fechar Fechar Fechamos Não, ele abriu de novo Volta aqui Volta, fecha Vamos fechar Ai, é muito chato, eu não consigo fechar Ai Quase que eu vim com presa Agora deixa eu fechar Agora eu vou ficar vermelha Deixa eu ficar vermelha Minha cabeça também Ficou tudo vermelho Que barulho é esse? Minha cabeça tá estranha Mas já fiquei Ah, tô trabalhando muito Nossa, gente, coisa aqui Vou pegar alguma coisa Vou pegar esse feijão aqui Espera aí Eu peguei alguma coisa Ai, esse feijão tá me seguindo Feijão gigante O que que eu peguei aqui? Um troféu, deixa eu pegar Ai, meu deus Ah, tô presa aqui Ai, sai E eu vou pegar essa banana aqui Aqui Vou pegar essa banana Vou pegar lá no microondas Ai, mas já fechou no microondas Vou botar aqui Ai Acho que eu vou ter que subir lá em cima Igual o que você tá fazendo Vai subir lá em cima Ai, que coisa que eu caí Agora eu vou botar aqui Vai, cai lá a banana Ih, a banana não caiu Acho que eu vou ter que empurrar ela Ela não cai Vai, cai, cai Se ela cair, eu vou cair junto Barulho é esse Eu nem quero fazer barulho Meu deus O que que tá acontecendo aqui? Ai, a porta fechou Mariguinho, meu deus Ah 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 Meu deus Meu deus Ah Tá com medo Eu vou pegar essa espada Piquei, eu vou matar Me matou Me que? Não consegue Ai meu Deus, quase que ele me matou Meu Deus do céu Eu vou pegar essa espada Meu Deus, uma minhoca gigante O que que é isso? Um abacaxi? Vou pegar Não consigo pegar isso Não dá pra pegar isso Ah, pode ser que eu não tô aqui Deixa eu pegar Pronto Meu Deus, o feijão tá andando sozinho Vai da frente Senão eu vou atrapalar todo mundo Eu vou levar esse troco aqui pra fazer uma comidinha boa Ai meu Deus Eu não consigo botar esse troco aqui Cobra? Esse abacaxi aqui também Eu vou botar lá dentro Pronto Vem cá abacaxi Me ajuda Vem cá abacaxi Vem cá abacaxi Vem cá abacaxi Bruna, sai Meu Deus, eu tô apenas aqui Ai, não sei Meu Deus O que tá acontecendo aqui? Ai Ai Tinha um buraco aqui, cadê o buraco? Tinha um buraco por aqui Deixa eu tirar esse troço daqui Mas eu não sei isso aqui Meu Deus, a pessoa tá presa Como que eu vou tirar ela daqui? Vou levar isso aqui comigo Que isso, que isso? Deixa eu pegar esse chapéu Vou botar esse chapéu aqui Tô cabizado aqui Deixa eu botar aqui Fala, 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 choca, choca Ah, não! Como é que eu vou pegar o chapéu agora? O chapéu não tô pegando Ah, agora eu peguei Agora é isso Pronto Agora é só ligar aqui Eu vou ajudar a pessoa que ela tá tentando ligar Ai, um picolé Eu vou botar... picolé não Sorvete Picolé Bota isso aqui aqui Mamãe, fica quieta que eu tô gravando Sai, pessoal De cima de mim Ai, não, não caiu Deixa que eu derrubo Me jogou de baixo Eu vou subir de novo Tô aqui em cima Meu Deus, a pessoa tá ligando Não tem nada ali Ai, eu queimi um bolo sem querer Vou botar uma coisa lá Meu Deus Ah, não, eu não soltei Não! Ai, eu vou ter que levantar de novo Não posso apertar naquele botão de tirar ali da boca Senão vai dar errado Ai, não consigo Ah, não, vou acabar caindo ali embaixo Vai, joga o bolo e sai! O bolo não caiu Esse bolo tá doido Olha aqui, agachado Meu Deus Tô segurando alguma coisa aqui Tinha uma banana ali Uma laranja gigante ali Todo mundo preso no negócio ali Eu também quero ficar Quero ficar aqui em cima Espera Leva todo mundo pra cá Pra isso Ah, tem um buraco aqui Ai! Chaco Eu lembro que tinha um buraco aqui Mas não tem mais Sumiu Buraco Sumiu Eita Tinha um buraco aqui Agora sumiu Eu te ajudo É Quando eu vou ajudar a pessoa Ela sai do lugar ali Não dá pra ajudar Meu Deus Uma caixa Eu vou levar pra lá Espera, espera, espera Me dá aí Na caixa Na caixa Vou escorregar aqui Espera Que canal? Nossa Tá Não dá isso Vou calificar Eu levo no carro Meu Deus Que loucura Chegando Chegando Tô chegando Tô chegando Sai, cabeça vermelha Tô levando o carro aqui Ah, não O carro tá ficando preso aqui Deixa eu levar ele aqui direitinho Aí ele não vai cair no buraco Ele pode pegar menos Ele pode cair Ah Não Não Meu Deus Onde eu vou sair do carro Mas Já sei Eu posso ficar dentro do carro Isso 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 Peraí Ah Não consigo sair daqui Como é que eu saio daqui? Ah Ah Tá Agora deixa eu puxar o carro Pra cá Sai do meu carro Agora eu puxar Ah Não consigo sair daqui Meu Deus Meu Deus Ele não sabe dirigir Meu Deus É uma escova Eu não consigo sair daqui Eu não consigo sair daqui Eu não consigo sair daqui Ah 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 Agora eu tô presa Ah Socorro Ah Eu vou andar assim É melhor Eu vou andar assim É melhor Ah Meu Deus Ah Meu Deus Meu Deus Ah 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 Não sei dirigir isso aqui Ai Ele sempre bate aqui E agora? Ai Pera Pera Deixa eu chegar Hum Ficou bem legal Ah não Tem um feijão preso aqui Deixa eu sair desse lugar Deixa eu levar o carro pra cá Puxa o carro, puxa o carro, puxa o carro Ah Isso Tira esse feijão daí Agora eu tô tentando ir pra cá Mas eu não sei como Ah Agora eu consigo Agora eu consigo Ai não Que besteira Meu Deus Meu Deus Agora eu consigo Não Esse doido fica aqui E essa laranja gigante quem deixou aqui? Ai Agora eu consigo Ah 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 Uma laranja gigante no meio do caminho Ah Ah, agora eu consegui, ah, não, sai feijão, ah, não, é muito difícil controlar isso, ah, vou sair desse carro, chato, muito chato aquele carro, meu Deus, eita, meu Deus, meu chapéu, eu mesmo que botei aquele chapéu, eita, quebrou, bate, o que aconteceu, que é isso, do nada, eu vim parar aqui, não entendo nada, não entendo nada, não entendo nada, eu tô vindo lá em cima, tem uma pessoa ali, não, pera, entrou uma pessoa ali, não, tá aí, tem um balão, eu quero ver esse balão, me dá esse balão, meu Deus, meu Deus, só tá com uma espada, sai, sai, meu Deus, eu vou me defender com isso aqui, só tentar me atacar, eu vou me defender com o tronco, meu Deus, tem balão aqui, ah, eu vou me matar, me solta, ai, quase me matou, mas pega, pega o tronco, pega o tronco, bocaria, pega o tronco, com um monte de balão, meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo ali, a pessoa caiu no chão, e ela ainda tá aqui, vou levar isso aqui, peraí, vou levar pra cá, peraí, o tronco com um monte de balão, meu Deus, ai, não, eu vou acabar caindo, ai, o buraco ali, vou botar o buraco, vou botar o balão ali, não, não, depois eu boto o balão ali, quase que eu faço o buraco de novo, vai, bota aí, acho que o balão tá estourando, tinha mais do que esses três aí, aqui, peraí, deixa eu entrar no balão, no balão, ai, tô falando tudo errado, isso aqui é aquilo, ai, sai, sobe, 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 gente, corre, gente, gente, corre, corre, gente, ai, não, meu Deus, gente, corre, o bicho tá solto aí, corre, eu vi um bicho, eu vi um bicho ali correndo, é agora, não tá mais ali, não, deixa eu voltar, meu Deus, que coisa horrível, sai daí, o bicho vai te pegar, e o perfil fica aqui dentro do micro-ondas, deixa eu ver se ele ainda tá aqui, vem cá, me pegar, ah, eu vou me pintar de vermelho, cuidado, tem um bicho aí, cuidado, tem um bicho aí, meu Deus, como que faz isso, como que faz isso, melhor você não ir aí, não, senão o bicho vai te matar, ai, meu Deus, toma minhoca, ai, não acredito que essa pessoa tá indo ali, muito burra, ela vai morrer, ela acabou de morrer, ai, 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 meu Deus, ai, solta o feijão gigante, solta isso aqui também, o bicho tá mordendo tudo, ai, meu Deus, deixa eu fechar, deixa eu fechar, deixa eu fechar, pronto, tá preso ali, deixa eu fechar mais, deixa eu fechar mais, agora, deixa eu fechar mais, Opa, vou acabar ficando preta Ih, não deu pra fechar Eita, explodiu um negócio aí Meu Deus, sai dele Cadê o bicho que tava aqui? Ai, meu Deus Ai Eu me tentei esse troço Ih, sai daí O bicho vai te matar Se eu chegar mais perto Eu vou desmanhar aqui Olha esse bicho bizarro Meu Deus, ele tá tentando matar todo mundo Vem cá me pegar, vem cá Deixa as pessoas Vem cá me pegar E eu tô com pouquinha vida Vem cá, sua vida Vem cá, sua vida Vem cá, vem Oh, meu Deus O bicho sumiu O bicho sumiu Deixa eu me matar logo Porque eu não quero ficar com pouca vida Nossa Gente, corre Corre, gente Me deixa aqui Pode me deixar aqui Pode Eu vou ficar aqui com o bicho Vem cá, bicho Vem cá, bicho Vem cá, me mata Mata mesmo Agora eu sou a rosinha Ai, quem pulga é errado Eu quero chamar aquele bicho pra cá Quero ver como é que vai ficar todo mundo aqui Mas como é que eu vou fazer pra sair daqui? Acho que é só eu dar uma pulada Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver onde e como que eu vou sair É, vai ser impossível sair Agora Me ajuda a sair daqui Eu vou morder ele pra ele poder sair daqui Vou chamar aquele bicho pra cá Vem, bicho Oh, bicho Vem pra cá, bicho Oh, bicho Bicho Vem, bicho Vem pra cá Vem, bicho Vem, bicho Vem, bicho Aí vem, bicho Vem, bicho Vem Isso, vem Vem, moço Vem, vem, vem Coisa linda Vem Ele nunca vim pra cá Tá tímido Isso, bicho Vem Vai matar Pão do mundo Vem, bicho Meu Deus A gente tá preso aqui Me solta Sai O bicho vai matar todo mundo que chega ali Ué Ai, tá aqui Tentando Tentando fazer com que ele venha pra cá Vem, bicho Vem, bicho Você consegue Você consegue Você consegue Vem, bicho Você consegue Olha, bicho Que isso Explode o bicho ali Vem, bicho Vem Ele vai conseguir Oh Eu já vi esse bicho aqui fora Como que ele some do nada E como que as pessoas conseguem voltar Como? Eu não consigo voltar Eu vou pular lá E ver como é que eles voltam Deixa eu ver Deixa eu pegar qualquer coisa aqui Eu tô doido Eu não consigo Eu não consigo Vixe, voltou Como que ele Ai É horrível Ele vindo Tô nervoso Ai Olha o bicho Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Vem, vem, vem Vem, vossinho Ele é quieta E já era pra mim Eita